Após a divulgação das imagens das placas que foram vandalizadas no centro de convivência do idoso, uma equipe da CMTU foi até o local e retirou a sinalização. Serginho Ribeiro está lá e traz todos os detalhes pra gente. Olha, Cid, eles retiraram aqui, logo após a publicação, né, a matéria do Silvano Brito e do OAR, no Taropa Notícia, vieram aqui e retiraram, então, as placas para uma nova pintura, para que depois elas possam ser instaladas aí, bem provável que amanhã, né. Só ficou, então, a hacha, o ferro aí onde ela está instalada, né, aqui nesta rua localizada no Jardim da Luz, que fica na zona leste da cidade de Londrina. Não só essa daqui, como a do outro lado também. A elevada está aí, ó, dá uma olhada, né, a lombada elevada, vamos colocar assim, foi instalada aqui para ajudar na travessia, principalmente dos idosos, nessa rua Gabriel Mactonovic, que fica no Jardim da Luz na zona leste. O que a polícia agora vai investigar, pedido até da SMTU, Cid, são as câmeras de monitoramento aqui da região. A gente observa, o senhor pode até mostrar a rua ali, pode usar o nosso carro. Existe uma câmera na esquina ali, uma outra na esquina da frente, outras casas, assim, também com câmeras instaladas. E a polícia, através de uma solicitação por parte da SMTU, não só a polícia, como também a guarda principal, eles vão investigar. Vão aí, como você frisava agora há pouco, este bobão que deve estar rindo, né, agora deve ficar mais sério, porque a polícia quer identificá-lo. Não só ele, como também algum comparsa que por aqui esteve fazendo esta brincadeira de mau gosto. Então, essas câmeras de monitoramento, volta de ser de casas aqui da região, do próprio centro do idoso, irão ajudar não só a polícia militar, civil, como a guarda municipal, para chegar nesse cidadão que acabou provocando esse ato de vandalismo, danificando uma placa, como o próprio Silvano disse agora há pouquinho na matéria. Isso é crime, evitando, então, uma situação pior, né, que de repente a pessoa não vê, passa por aqui, esquece do elevado, acabaria, então, atropelando alguém. Por enquanto, só o ferro por aqui e aguardando para quinta, para amanhã, sexta-feira, a volta aí das placas, identificando o elevado por aqui. Silvano, meu caro Cid. Silvi tornei as plen caseiras. Amém. Obrigado.